Levas um pau? Levas um pau? Levas um pau porquê? Por causa do carneiro Por causa do carneiro O carneiro manda sem ele Se calhar ele pensa que é algum carneiro O carneiro pensa que é outro carneiro O carneiro pensa que é outro carneiro Caralho 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 Escolar para poder ficar cá dentro Poder ficar muito cá dentro Poder ficar muito cá dentro Poder ficar muito cá dentro Poder ficar aqui um caidado aqui E depois vou trocar de caminho aí De caminho mais fininho Caralho 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 Basta-me com o pau para lhe dar, não? Não! Estou filho da puta! Estava aqui quando eu corri e já estava filho da puta! Quando estou aqui... Caralho! Caralho! Mas isso é quando andam as mulheres carmelhas? É. Nunca sei. Oh, o viste? Não digas as neiras. Isto fica aqui tudo, é? Fiquei filmar, não? Não, mas o filho da puta vai... Então ande lá, tu veja aquele cordeiro que está muito ali. Não, vão lá para trás, para ir para a cordeira. Vão lá para a cordeira enquanto eu estou comendo ali os porcos. Então vá, abre lá o... abre lá o... Que eu espero aqui por lá. Ah, mas o que vai ver? Não. Claro, é que está a comer. Mas estes estão a comer a parte porquê? Não, são cordeiros para matar. Ah, é para matar. Este é para matar uns a quatro dias. Este. Este é para matar. Este é velhinho. Este é por favor. Deu. Não sei se tirar para ficar. Este é preto. Este é preto. Este é preto. Este é preto. Este pode ficar ali cá. Este é preto. Vamos lá filmar o tiabe e o hívo lá no meio dentro. Até mas já andaste ao porco. Está lá a ver. Está lá a ver. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Vamos sair da nuvem. Vamos lá. Olha. Olha, olha. É que não foi por aí. O Tiago já está lá, fica a fumaça. Aí é o porco, não é? Ele já estava o quê? Aquele que é o perico pequeno. O perico pequeno para matar. Para matar o perico? O perico pequeno. O perico. O perico. O porco. Galinhas. Vai, vai. O porco, só tens um agora, não é? Ai, nasceu agora. Não, nasceu um cinco. Não é para guardar, para matar. Ó, filho. É desta. Já, já acabei a outra vez. Já. Vamos. Vamos. A nasceu um oito.